Por que é tão difícil falar da gente? Olá, aqui é a Paula Boarim, mentora, autora do livro secreto da carreira, LinkedIn Top Voice 2023, e aqui eu vou ser aquela sua amiga da firma que ama tomar um cafezinho enquanto filosofa sobre vida e trabalho. Nesse podcast eu vou compartilhar com você tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. E você pode esperar por reflexões, provocações, erros, aprendizados, enfim, tudo aquilo que faz parte da jornada profissional. Por que é tão difícil falar da gente? Acho que tem a ver talvez com a nossa habilidade ou inabilidade de reconhecer o nosso próprio valor e espaço no mundo. Para ilustrar, eu vou contar uma história que eu passei essa semana. Todo mundo que empreende sabe que é importante ter um destaque no Instagram onde você fala de você, seus feitos, conquistas, elementos de autoridade, afinal, quem chega na sua página não sabe todas as águas que já rolaram por ali. Pois bem, eu mesma não tinha esse destaque. Detalhe, empreendo há nove anos. Por quê? Porque é difícil falar da gente. E é difícil para quase todo mundo. Meus medos, sempre eles, me impedem por camadas. No primeiro momento, eu tenho medo das pessoas rebaterem o que eu digo, dizendo Ei, você não é tudo isso aí não. Aí penso, preciso de evidências, provas concretas e taco-lhe pau em certificados, números, premiações. Pronto. Que nada. Aí eu penso. Vão achar que eu me acho. Aí lembro de conselhos que eu já dei infinitas vezes para outras pessoas e digo para mim mesma. Reconhecer o que você faz de bom não significa que você seja melhor ou pior que alguém. Só que você sabe o valor que tem. Mas sendo sincera, nem isso me convence. Fico com vergonha constrangida e sigo a risca o ciclo de autossabotagem que inclusive ilustrei no meu livro, O Livro Secreto da Carreira, quando falo sobre o personagem faminto por reconhecimento. Eu acho que já estava óbvio, mas se você não sabia, prazer, eu sou uma. Nesse ciclo de autossabotagem, lutamos para alcançar reconhecimento e quando ele acontece, não nos sentimos merecedores de celebração. Afinal, isso era o resultado esperado. E logo seguimos para outra conquista. No final, o que sobra é trabalho. Um trabalho exigente, crítico e muito pouco complacente com nós mesmos. Veja, a nossa autoimagem e autoestima são frutos de uma construção de anos. E por vezes, ao longo desses anos, somos castrados, ridicularizados, podados, corrigidos e condicionados, especialmente mulheres, a atingir um ideal que nunca atingimos. Portanto, não aprendemos a nos ver como suficientes e acabamos então caindo em ciclos infinitos de comparação onde sempre perdemos. Quando olhamos com o olhar da comparação, sempre encontraremos alguém melhor que nós, em todos os sentidos. Além dessa construção, muitas vezes estamos apenas repetindo padrões familiares. Reparem nos seus pais, cuidadores. Essas pessoas têm boa autoestima? Sabem realmente valorizar o que têm de melhor? Eu desconfio que não. E aqui precisamos entender que é difícil transmitir aquilo que não se tem. Da mesma série de pessoas reprimidas reprimem, pessoas podadas podam. Pessoas que tiveram seu brilho apagado parecem excelentes em apagar o brilho dos outros. É o que o pessoal chama de pessoas escassas, como se houvesse tão pouco reconhecimento sobre si que o reconhecimento do outro parece ser a maior das ofensas pessoais. Para sair disso, é preciso quebrar um ciclo, por vezes geracional, por você e pelos que vêm à sua frente. Squad, para tudo que eu preciso vir aqui pedir voto para vocês. Pois é, eu estou mais uma vez competindo aos prêmios IBESH, LinkedIn e RH. No RH a gente já se classificou por conta do bom resultado do ano passado, mas a gente ainda está na luta para ser influenciador LinkedIn 2024. A disputa está acirrada, grandes competidores, mas eu acredito na força do nosso squad. Então clica no link que vai estar aqui no descritivo desse episódio e vota muito! Mas não se engane, querido ouvinte. Desenvolver autoestima, seu senso de valor, de autoamor, é uma das coisas mais difíceis que tem. E como fazer, afinal? Nós já estamos fazendo, na verdade, quando falamos sobre isso. Um dos grandes motivos desse podcast existir é para que você não se sinta sozinho aí do outro lado. Eu me exponho para que você saiba que pessoas sentem mais ou menos as mesmas coisas, as mesmas dificuldades e que estamos mais ou menos na mesma jornada. Segundo, é preciso entender e assimilar o bom conselho que eu dei, mas que nem sempre eu sigo. Falar de nós, daquilo que somos bons, não aumenta o nosso valor nem diminui o valor do outro. Só significa que somos capazes de reconhecer aquilo que fazemos de bom. Terceiro, acho importante desenvolver a generosidade com os outros, elogiar mais, falar mais positivamente das pessoas, ser apoio e incentivo quando os outros falam de si. E até mesmo evitando o julgamento quando as pessoas tomam a voz para falar delas. Por vezes você não faz algo porque acredita que as pessoas vão te julgar como você as julga. Então começa tudo na sua cabeça e na sua atitude com os outros também. E por fim, tente, ainda que seja doloroso. Finalizando a história que abriu esse podcast, eu fiz o tal do destaque. Não foi fácil, mas eu segurei na minha mãozinha e me coloquei. Segure a sua também. E se precisar de algum apoio, saiba que eu estou aqui torcendo para que você também consiga enxergar todo o valor que você tem. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe esse episódio com alguém que você ama e quer ver crescer. E nos encontramos semana que vem. Até lá!